Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu pai Que amigo és Eu vivo na bondade De Deus Eu vivo És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Eu cantarei Da bondade de Deus Tua bondade de Deus Me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser Te entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o faleco que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Luto contra vozes que me dizem Que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem Que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A Tua voz me lembra e me diz Que realmente sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro sou Se frágil me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora É o que Tua voz me diz A minha identidade E o valor Só encontro em Ti Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho Vendo aos Teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias E as vitórias Te darei Também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou E que seguro estou Se frágil me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Por você Eu creio sim E que segundo Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Este é quem tu és Sei que tu estás comigo Nos vales e nos montes Senhor Sei que tu estás comigo Sei que tu estás comigo Em todo o tempo Enxugue as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxugue as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxugue as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és 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 Deus de milagres, luz na escuridão Eu sei que Tu estás comigo em todo o tempo, em todo o tempo Deus de milagres, caminho no deserto Sei que Tu estás bem perto, sei que Tu estás bem perto Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra Ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui, das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só Tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não estar contigo Eu sei que vai ficar Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir É ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não estar contigo Contigo eu sei que vai ficar Ficar É que a Tua presença me faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a Tua presença me faz É que a Tua presença me faz No deserto estar E ficar em paz Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Só pro Teu vento aqui Toma o Teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa, sua casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus investigative Vem VMware Ficita Esterev Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. O meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso e vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais perto. Eu quero ir mais perto. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso e vida em mim. Eu seguro em ti. Eu seguro em ti. Eu seguro em ti. Quero ir mais perto. Quero ir mais perto. Onde eu te encontro. Onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo. Pois a tua glória. Pois a tua glória mungkin. Pois a tua glória, eu quero ver. Pois a tua glória, eu quero ver. Pois a tua glória, eu quero ver. Eu quero ir mais perto. Quero ir mais perto. Onde eu te encontro. Mas Deus foi de erro Deus é o Tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Então vai tudo agora e vou ver Ele é a Tua voz, Ele é a Tua voz excelente Tudo o que eu mais quero é te ver Vem como eu conto agora e vou ver Tua majestade é real Ele é a Tua voz, Ele é a Tua voz, diga tudo o que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz, diga tudo o que eu mais quero é te ver Vem como a culpa, glória e glória Tua majestade é real Levo-me mais perto Levo-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés que eu dou Pois a Tua glória Eu quero ver Eu Te quero Eu Te quero em todo corpo Eu Te amo em todo corpo Te amo Te amo Me Levo-me mais perto Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor é em meu ser Diga tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Nos envolvou Nos envolvou Tudo o que eu mais quero é Tudo o que eu desejo Tudo o que eu desejo Vem de Ti Está em Ti Adoramos Jesus Adoramos o Teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz E a minha salvação Que a Ti Me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és o bem Santo Senhor Tu és o destino de了ar Só nem te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Oh Jesus, eu só adoramos E exaltamos o teu nome Que ansioso tu és Declare Tu és a minha luz E a minha salvação De ti me renderei Se ao teu lado estou Segurei tuas mãos Eu nada temerei Se ao teu lado estou ię Me desconfiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que te gostar E um dia voltará do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Jesus, vem Jesus, Maraná da hora, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maraná da hora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maraná da hora, vem, hora, vem, hora, vem, Senhor Jesus, Maraná da hora, vem Senhor. Em ti confiarei Eu nada perderei Nem tem de teus direitos Pois eu sei que eu me busquei E o dia voltará E o céu pra nos buscar Nós sempre chegarás Só em ti confiarei Eu nada perderei Nem tem de teus direitos Pois eu sei que eu me busquei E o dia voltará E o céu pra nos buscar Nós sempre chegarás Cante Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que eu me busquei E o dia voltará E o céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que eu nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía A dor só aumentava Não falava mais Minha alma só gritava Não havia nada Não havia nada Que me desse Paz Foi quando Meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida E o que doía tanto Agora não dói Mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu Hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus 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 conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava E achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía A dor só aumentava Não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desse Paz Foi quando Meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida E o que doía tanto Agora não dói Mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Deus Oh Oh Yeah Uma nova história começou em mim E Aquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu Hoje eu tenho mais de mil motivos pra adorar a Deus Antes de eu falar, eu cantava só Não tem sido tão, tão bom Antes de eu respirar, se praste tua vida Não tem sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra ficar Não posso mudar Não tem sido tão, tão bom Não tem sido tão, tão bom Não tem sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou Não tem sido tão, tão bom Não tem sido tão, tão bom Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Yeah Não tem sido tão, tão bom 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 Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Não tem sido tão, tão bom 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 Só estou esperando O barulho dos teus passos Direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar As minhas lamparinas As minhas lamparinas são acertas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Quando vem Vamos dançar Maranata 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 Pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, e pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio No silêncio um encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó dar-me de beber Ó dar-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ajo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do quente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita em mim Ninguém 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 explica o seu amor Ninguém explica o seu amor Ninguém 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 Se eu, eu vou adeus Sou crente, sou crente, adeus Ninguém, ninguém explica adeus Ninguém explica adeus Ninguém, ninguém é como ele Ninguém é como ele Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém, ninguém explica adeus Ninguém, ninguém é como o meu Senhor Ninguém, ninguém é como ele Ou se duvida Ninguém, ninguém Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o rá já houvesse Ele já era Deus E se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica adeus Ninguém explica adeus Ninguém, ninguém Ninguém Quem é como tu Ninguém é como tu Ninguém Ninguém explica, ninguém explica O seu amor naquela cruz Ninguém explica Ninguém supera Ninguém 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 explica Deus Ninguém Ninguém Amém. Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua A casa é tua, Jesus Escute Filho, eu estou indo lá Em direção ao teu problema Filho, eu estou indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu, a herança está de pé Não perca tua fé Talita, cume Levanta Menina Menina É uma ordem Talita, cume Levanta Tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura Cura minha família Traz vida Traz vida, traz vida Traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Levante suas mãos agora em direção à tua casa Eu não sei se você O jeito que você se encontra Mas eu quero profetizar sobre a tua casa Passa nessa casa, Jesus Entra nessa casa, Jesus Cura essa família Traz vida Traz vida Pai nessa casa, Jesus Entra nessa casa Cura essa família Pode entrar Pode fazer morada Agora Pode fazer morada Cura essa família Cura essa família Traz vida Traz vida Agora Agora Passa lá em casa, Jesus Muda tudo de lugar Pode entrar A casa é tua Pode fazer morada Pode fazer morada Oh, passa lá em casa Oh, passa lá em casa Oh, Deus Pode fazer morada Mora em casa Mora em minha casa Hoje para sempre Hoje para sempre, Senhor Oh, pode morar Pode habitar Oh, mora em minha casa Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluciona Quando eu percebo Contato de seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar Como pode me amar Como pode me amar Deus sabendo o que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo o que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Eu me encontrei Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu O universo achou O sol se apagou Ali está o amor O salvador Seu corpo pulou na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus Deus pai Abandonou Censou Seu respira Em terra Se contou O filho A terra Começou A morte Enventou Todo o poder O rei dos tempos Destino Foi A terra Estremeceu Sepulcro Se abriu Nada Vencerá Seu grande Amor A morte Odeçado O rei ressuscitou Ele Venceu Pra sempre O rei O rei O rei O rei Venceu Resucitou, resucitou Glacier-me exaltar-me Glacier-me amará-me Glacier-me vivi Resucitou, resucitou Até se me mexer O sepulcro se abre Nada vem encerrar Seu grande amor Amor, Senhor, desaz O rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Eu sei que exaltado é Eu sei que adorado é Eu sei que Ele viu é Não ressuscitou Ele ressuscitou Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O ordeiro venceu O ordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O ordeiro venceu Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te chamei Deixa eu te chamei Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Eu não te dei Espírito de temor Nasci outro dia Hoje eu te amo Tu virai Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerrei E eu te enxerrei E eu te enxerrei Vai, 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 vai Deixo te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido Eu cuido De tudo Que te faz chorar Eu cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era Pra você tá aqui Mas Deus falou Eu assim Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Que você E você não dorme Quem cuida Não dorme Não levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar Não levanta Não levanta Deus mandou te amar Não levanta Não levanta Então A CIDADE NO BRASIL 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 DEUS CIDADE NO BRASIL 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 E eu passo a ser Eu passo a ser Livre pra viver A Tua vontade em mim Ao Te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Liberta-me Então liberta-me de mim Eu quero ser na Sua casa Pois se você estiver aqui Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado Então liberta-me de mim Eu quero ser a Sua casa Quando você está aqui Quando você está aqui Eu sei, eu venço o pecado Vem e enche-me de Ti Até que não haja mais Pois se eu estou na Tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina E reina E reina Teu Espírito Sobre a minha carne E reina E reina E reina E reina A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre Você não vai desistir, não vai se entregar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá E quando achar que está tudo perdido E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão Um mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender A confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Não saberia explicar Oh Sei que eu não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu sei que vem Porque Me ama E quando cai em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo o meu prazer se concentra em ti Em te ter Comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que eu não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque Me ama E tudo E tudo E tudo E aí eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque Te amo Sei que eu não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque Porque Me ama Me ama Porque E tudo E aí eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque Senhor Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Te amo Eu 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 te amo Muitos me conhecem Pelo nome Outros me conhecem Eu te amo 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 Estar Estar contigo Eu te amo 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 Jesus Eu amo Jesus Por quê? Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Oi Jesus Oi Jesus Podes me ver Podes me ouvir